Logo das mil camisas direto de Natal, hoje Série C do Campeonato Brasileiro Em campo aqui no Frasqueirão ABC e Tom Benz O ABC vem numa fase complicada Passamos na revista, tá aí a entrada no estádio, a Mari tá aqui Leobuchon, há mais de 10 anos que a gente não tá aqui, né Mari? A Mari lembra ainda? Tá aí, bonito estádio do elefante Após o time da sua cidade